Embora de novo, que eu te passo Embora de novo, que eu te passo Eu vou o meu coração de cada dia Que eu estou aqui Pra fazer passar e não zé Isso eu tô aqui Que euo de novo A chance que eu estou aqui E se quiser, não há essa coisa, é só que não é o que há, O que é isso? 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 O que é isso?